Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Estamos com Si Léo O que aconteceu? O dónde está sangrando? Ainda está na perna! Então foram vocês as tartaruguinhas que tiveram contato com a substante Olha, a gente prefere teremos gosma, mas tá... É que fica, tipo, bem mais legal de falar. É, gosma é bem mais dos tempos. Eu falei isso pra ela. Gosma! É legal, não é? É gosma!